Outro acontecimento da mais alta importância foi a visita que a governadora Rosana Sarney fez à cidade de Bacabal, na região do Mearim. Acompanhada do vice-governador João Alberto, de vários secretários de Estado, deputados estaduais, prefeitos da região, se seroneados pelo Raimundo Lisboa, prefeito de Bacabal, que é também presidente da Federação dos Municípios do Maranhão, a governadora cumpriu uma programação previamente elaborada e foi muito bem aplaudida pelas decisões que ela tomou na cidade de Bacabal e que foram anunciadas à imprensa para conhecimento de todos. A reportagem do Maranhão TV é conferido, está aí o VT. É uma satisfação muito grande hoje estar aqui em Bacabal, prestigiando o governo, o governo que veio para fazer, o governo que veio para trabalhar. E nós, como gestora do município, estamos ansiosos para poder melhorar e contribuir com o nosso município. É muito gratificante a gente receber nossa governadora, juntamente com o vice-governador do Maranhão, na cidade de Bacabal, que minha cidade é vizinha, e o povo está aí para receber e ouvir realmente as propostas de trabalho que a governadora tem feito pelo Maranhão. Realmente ela é uma grande guerreira. Nós estamos aqui acompanhados por nossa comitiva de Constituição do Lago Açú, para prestigiar a governadora Rosana Sarney, que tem feito durante esses meses de administração um ótimo trabalho, principalmente em Constituição do Lago Açú, que foi um sonho nosso, muitos anos, realizar a nossa estrada. E eu tenho certeza absoluta que, junto à governadora e à comitiva, nós vamos fazer um ótimo trabalho na nossa administração. Nós estamos já vendo a mudança, apesar de ter apenas seis meses que a governadora assumiu, mas já pode ver a mudança que está ocorrendo. Mudança para melhor, e isso é o que nós desejamos e queremos. Isso demonstra que a governadora Rosana Sarney está trabalhando efetivamente pelo povo do Maranhão essa inauguração do Estado de Berginha. Também depois iremos inaugurar o Centro de Referência dos Direitos Humanos aqui em Bacabal, que é para fazer uma rede protetiva aos direitos fundamentais, em parceria com a Prefeitura, em parceria com o Ministério Público e outras instituições que trabalham em defesa dos direitos humanos. Dessa forma, nós temos a certeza de que toda a expectativa gerada em torno do crescimento da região de Bacabal, para que ele volte a ser o centro comercial, o centro político e econômico da região, estará se fortalecendo cada vez mais. A governadora é sensível a todo esse avanço do Ministério de Bacabal. Nós fomos lá, conversamos, ela fez questão de vir aqui a Bacabal, como também vai anunciar reforma nos colégios do Estado, enfim. Bacabal hoje está em festa, só quem ganha é o povo de Bacabal. É o Maranhão de volta ao trabalho. É o Maranhão de volta ao trabalho e Bacabal fica feliz e agradece por essas visitas e essas obras que a gente está inaugurando e vamos receber mais obras ainda para o benefício do povo de Bacabal. Nós estamos fazendo uma grande parceria, o governo não tem cor, não tem partido, o governo não tem religião, o governo tem o trabalho, o que se pode apresentar, o que se pode fazer. Eu, como governadora do Maranhão, o que eu quero é cuidar do meu povo. Cuidado, meu povo é fácil levar as obras, levar a casa, melhorar a condição de vida deles todos. Isso é o que nós vamos fazer e nós estamos fazendo. Quer dizer, o Maranhão agora está de volta ao trabalho. O Maranhão agora está de volta ao trabalho.